O controle interno é o primeiro e mais próximo controle sobre a administração pública em nosso país. Daí a sua importância especialmente nos municípios, que representam a base da estrutura administrativa. Os controles internos servem para auxiliar o gestor quanto à legalidade, a legitimidade dos atos de administração, da viabilidade ou não do cumprimento de metas, sendo possível, inclusive, evitar desperdícios e fraudes. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem a implantação do controle interno na administração pública. Uma das metas da presidência do Tribunal de Contas do Estado é auxiliar a estruturação do controle interno no poder executivo dos municípios até o fim de 2014. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Comissão de Controle Interno do Tribunal de Contas, o inspetor Ricardo Vilaça. E eu espero você. Até lá!